O Dalai Lama falando hoje aqui, dando aula. O Bodegaia tá lotado. E aí os pobres aumentam e triplicam, porque aproveitam pra vir pedir dinheiro pra turista. Esses aí são indianos, devem estar indo pro Mahabu Templo. Tempo. Ah, lá vem outro povo ali. Deixa eu continuar filmando. Posso ficar aqui o dia inteiro filmando, que vai ter filme legal. Olha o avental dela, que lindo, olha. O meu parece com esse. O povo já vem descalço, que facilita, né? Pra entrar no templo. É marromaria.